O orçamento para 2013, apresentado pela coligação PSD-CDS, foi aprovado na Generalidade. É um orçamento exigente? Sim. E é um orçamento condicionado pelos nossos criadores? Sim. E nós queremos manter indefinidamente estes condicionalismos? Não. Para isso, é preciso prosseguir este caminho. A despesa pública primária cairá de 48% do PIB em 2010 para 41% do PIB em 2012, menos 3 mil milhões de euros. Este ano, reduzimos cerca de 1 mil milhões de euros em consumos intermédios, 150 milhões de euros no financiamento das fundações, o equivalente ao abono de família de 280 mil crianças no terceiro escalão, 180 milhões de euros nas rendas de energia, cerca de 500 milhões de euros em juros, 650 milhões em medicamentos no Serviço Nacional de Saúde, 620 milhões de euros na renegociação do CREM, 1.334 milhões de euros nas parcerias público-privadas, mais 250 milhões no próximo ano. Quando a oposição diz que há outro caminho, é porque não concorda com este? Não concorda com o programa de apoio à economia local, que contribuiu para o pagamento de dívidas em atraso, 1 mil milhões de euros para fornecedores asfixiados por esse atraso? Não concorda com o pagamento 1,9 mil milhões de euros de dívidas na saúde, dos 3 mil milhões que o Governo do Partido Socialista deixou? Não concorda com a guerra à burocracia na economia, no CREM, no licenciamento industrial? Não concorda com o regime de contabilidade de caixa no IVA, das microempresas ou a dinamização das redes combustível low cost? Quando a oposição diz que há outro caminho, é porque não concorda com o reforço de 9% no programa de emergência social, 851 milhões de euros para ajudar quem mais precisa? E com a atualização das pensões mínimas, que ficaram congeladas e cabragem cerca de 1 milhão de portugueses, concordam? E com a majoração do subsídio de desemprego para casais desempregados ou famílias monoparentais com filhos a cargo, concordam? Por isso perguntamos aos portugueses, é um orçamento exigente? Sim. E é um orçamento condicionado pelos nossos credores? Sim. E nós queremos continuar assim? Não. Os portugueses querem mudar. Os portugueses vão mudar Portugal. Não deixe que pensem por si.